Olá pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, se você vir até o último vídeo lá, até o finalzinho, vocês viram que o cara vai ter que pagar meu carro, então a gente vai atrás dele, alguém vai ter que pagar, então a gente vai atrás, já falei com coisa ali, vou deixar meu carro aqui, a gente vai naquele blindado dele, vou até falar com ele logo. Mas a gente vai nesse carro seu aí né, seria uma boa né, esse carro seu aí, se aparecer alguém, você já mete o pé, que é blindadão, ele corre, quase 300, mas você tem alguma coisa aí, não tem nada? Cara, só pesada, tipo AK. Só pesada, pesada? Porra, tem um pistol ali, vou pegar até um pistol lá, qualquer coisa no centro da fuga, pra ir pra favela, vou ficar tranquilo, tranquilo, calma aí, rapaz, não posso ter pego não, você sabe, calma aí. Já coloco uma máscara, coloco uma máscara doidona. Então, mas onde que esses caras pegam essas máscaras aí, mano? Lá na loja de roupa, vamos lá, vou trocar minha roupa lá, pego uma igualzinha a minha, não tem como tirar ela, aí vai ficar eternizada lá, provavelmente. Você lembra daquela minha? Deixa eu trocar a roupa, não sei, eu vou trocar a roupa aqui. Vai lá, vou pegar aqui. Já até sei qual que eu vou pegar, essa mano, essa aqui, tipo, essa aqui é raro alguém me ver, mano, é raro, essa aqui ninguém me viu ainda, velho, com essa aqui, ó. Vou botar uma máscara, todo tampado, tá ligado? Ninguém vai ver, velho. Opa. Aquela saveirinho lá é sua? É minha, é minha, é minha. Você não tá vendendo não? Rapaz, pelo preço certo, ninguém vende, né, velho. Qual que é o valor, qual que é o valor que é nela? Ah, tá, esse tem que dar seu lance, pô. Se chamar a atenção... Deixa eu ver, quanto que você pagou nela, assim, pra saber. Cara, eu paguei caro, eu não lembro, não, velho, que é tão tempinho que eu comprei, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado. Dá seu lance aí, dá seu lance. Uns 300 mil por aí, se quiser mais. Rapaz, 300 mil foi só o conserto dela agora, hein, velho. Porra. É, mano, cara. É foda. Ô, fazer o seguinte, vou lá botar essa parada e vim aqui pegar a pistola ou já levar a pistola de uma vez? Ela é uma pistola de uma vez, então. Ou você quer... Ah, então calma aí, então. Calma aí. Ah, esse cara vai me dar mesmo 3 milzinho. Ou se não, a gente pega aquele carro dele e transforma em 100 mil. Já tá no gatilho. Vambora lá. Aí, vambora. Ó, tô com 28 mil aqui na mão, mano. Calma que eu voltei passar no banco também, viu? Tranquilo. Mano, você tá ligado? Apareceu, a polícia sume, mano. Não atira nem nada, porque esse vídeo aqui, tá ligado? Ele aguenta tipo uns 17 tiros, tá ligado? Aguenta tiro pra caramba. Mas quando o vídeo tá quebrado? Não. Se quebrar, vai... Quando o vídeo tá quebrado por aqui? Aí só vai, começa a tirar. Ou não. Pode crer. Porque, se não me engano, de acordo com as regras da prefeitura, eu acho que eles também não podem atirar. Eu acho. Ah, tá. Não, assim a gente só sai do carro e a pouco. Vamos deixar lá no áudio, vou falar, tá ligado? Porque aqui podem acabar abordando. Tranquilo. Já tá ligado qual é a máscara, né? Sei, sei, sei. Você detaliza lá no... Vamos falar. Tá na máscara lá? Tem máscara lá? É. Vai lá, vai lá. Tá. Pegado ou não, cara? Máscara, máscara. Tem que pegar a máscara aqui nessa merda. Essa aqui ficou maneiro, né? Ué, essa aqui ficou massa, hein, mano? Mas dá pra ver ainda o pescoço. Tem que tampar. Essa. Essa daqui. Bora. Aí. Acho que essa aqui sai. Posso dar um empurrão aqui pra ver? Não, saiu só o áudio disso. Tá de boa. Melhor, né? Eu vou pegar um capacete blindado aqui, calma aí. Não, se bem que não. Capacete? É, uns capacete do Dan. Mas deixa quieto. Vamos lá. Bora, vamos lá. Bora sim, mano. Agora ninguém reconhece, não. Ué? Aí. Aí. Então, porra. Vamos lá. De boa. Agora é achar esse cara, mano. Ele ficava ali na frente, ali, né? Quer passar ali pela garagem e tudo? É, vamos andando, vamos andando. Ó, se a polícia estiver muito perto, eu não vou falar. Não, não fala nada, não. É você. Assim, o vivo já tá fechado, né? Mas... Eu já também, mas cê sabe. Esse cara, mano, ainda tá por aí, tio. Não tá nem pra desconfiar, né? Esse cara tudo mascarado dentro do carro, fi. Já vim exército, já vim tudo atrás, fi. Vamos entrar ali dentro ali pra dar uma olhada. Eu não vou falar nada, porque senão os caras vão reconhecer minha voz. Isso é foda. Olá. Oi, irmãozinho. Fala. Você viu um lance evolution por aí, com um cara que tava armado? Ele é um lance evolution. Ele tava cromado? Acho que ele tava cromado. Cromado com neon azul? É. Exatamente. Eu tenho certeza que é esse. Ele passou em direção pra lá, uma... Estou me dando as atras. Pra lá, mas... Lá pra trás, lá, tipo, o posto e tudo? É, naquela direção pra lá, ó. Beleza. Ele foi na rua da direita ou na esquerda ali? Da direita. Valeu, valeu, irmãozinho. Aê, 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 aê. Se você pegar esse cara, ele me assaltou também. Roubou minha moto. Tranquilo, tranquilo. Ele é o amigo dele. Valeu. Valeu. É, rapaz, se for esse cara mesmo, o cara já fez outras coisas. Acho que é ele mesmo, é esse carro mesmo, é esse carro. Ele mesmo, porque o cara também falou pra mim que roubaram ele. Agora, pra onde que esse cara pode vir pra cá, mano? É, pensar, pensar. Eu acho que ele não foi muito lá pelo fundo, porque eu não conheço nada pra lá. Só vou dar uma volta ali, aqui, pra lá, já já. Tem alguma comunidade aqui pra baixo? Não, tinha. Não tem mais. Aquelas favelas lá antiga ainda tá por aí? Tá, não, tá. Acho que demoliram. Depois eu já tenho ido pra ela. Vamos dar minha volta aqui. Onde que esse cara foi, mano? Tenta pegar a rodovia. Pode ser que ele esteja... Mas, sentindo Colômbia? É, dá uma passadinha por lá. Deixa eu olhar como de a pessoa aqui, ver se essa é a principal. É. Vazia. Não tem ninguém ali não, hein, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá vazia? Vai lá, vai lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica ganhando. Vai, calma. Trancado. Tá trancado, tá trancado. Aí, mano, dá pra ganhar uma grana só. Não dá, não dá não. O cara saiu na hora, velho. Meu Deus, senta o pé aí. Caralho, na hora. Meu Deus, velho, você falou. Não, dá pra pegar uma grana aí. O cara, bum. Saiu do, abriu a porta ali e saiu. Bicho, foi só tudo. Tem umas motos atrás. Ih, rapaz. Eita, porra. Olha aquele ZT, hein. Cuidado. Vai teu pé, mano. Meu, hein. Que porra é essa, mano? O porra, rapaz. ZZT, velho. Deixa eu botar um barulho muito alto que dá pra chutar três dentro do carro. Rapaz, o cara sumiu, mano. Será que não foi na mecânica, não? Porque o carro dele tava quebrado, né? Dá uma passadinha ainda na mecânica. Ele pode nem ter tirado o carro de lá ainda, do lugar. Pá, vamos, vamos. Será? Passa na mecânica e depois vai lá. Nossa, ele não tirou o carro de lá, velho. Vai ficar melhor ainda. Não, mano. Eu comprei ela no preço da MK2. A MK2 é mais forte. Não, não vai. Mais pra você, mecânica. Eu vou pro padrinho. Algum cara de Lance Evolution aí, com neon azul, acho que cromado, ele passou por aí? Não, aqui não, mano. Isso vai estar no sol, cara. Tá porra, o que que os Vitor quebrou do nada, velho? Vamos passar lá. O que que os Vitor quebrou do nada, tio? Quebrou do nada? E na frente, vê se tá ali. Nossa, o que que eu entrei aqui? Tem um cara lá, velho. É ele. E agora? Mas calma aí, qual vai ser a Tati? Ele tá armado. O negócio é fazer o seguinte. Eu vou parar o carro pro meu lado. Você vai descer do carro, vai vir pro capô e vai ficar melhor nele. Qualquer coisa, se você se agacha, entra no carro e não mete o pé. Calma, calma, calma. A parada é o seguinte. Eu vou chegar ali e vou cobrar ele, mano. Mas então, pelo menos se ele sacar a arma e começar a atirar. Mas aqui, ah, eu já tô correndo. Mas se é carro é blindado, porra. Então você, peraí, vou abaixar os vídeos e já sai mirando nele já, beleza? Já, você já mira, já duvido já. Demorou. Mas você que tem que falar, tá ligado? Beleza. Porque senão, aí vai dar ruim. Porque ele vai saber que essa é eu, né? Pode passar ele. Por que que a gente não passa ele? Caralho, aí é foda, mano. Mas se o cara quiser pagar a parada, mano. Aí não tem por que passar o cara, né? Vamos chegar nele lá, vamos chegar lá. Na hora a gente improvisa lá, foda-se. Se ele meter o louco, mete a bola na cara dele, vai. Por que que a gente não pode assaltar ele? Cobrar, pedir pra ele enviar pra gente 10 mil contas. Mas você vai passar sua conta pra ele? Ou, dependendo do tempo, a gente pode passar ele. Não mudei nada. Porque senão ele vai ficar assinando muita coisa, tá ligado? Pode denunciar lá pra polícia. Pode denunciar o carro. Exatamente. Melhor passar, né? É só uma bolinha, né? Tá bom aí, mano. Tem que descer de rápido. Vamos embora, vamos fazer isso, vai. Ih, polícia, polícia. Sai, 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 sai. Meu Deus, a polícia tá ali, velho. Ainda bem que a gente demorou, mano. Ainda bem que a gente não fez nada, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, mano. Acho que é... Na moral, ainda bem que sentou com aquele carro ali, velho. Meu Deus, a polícia tá lá no cara. Será que a polícia vai rebocar aquele carro, mano? Não, não, não. Mano, será que a gente podia fazer? Ferrar ele um pouco, hein? Você consegue mandar mensagem naquele chat da polícia, mano? Naquele negócio de bandido? A gente pode falar o quê? Fala que tem um carro cinza, um lancer cinza assaltando os outros. Vai dar ruim pra ele, mano. Certeza. É cromado, né, não? É, é cromado. Lancer cromado, com neon azul, assaltando as pessoas, mano. Não, se eu não vou pegar ele, ele vai se ferrar também. Boa, boa, boa. Boa. Agora a gente podia ir de longe pra ver esse cara se ferrando, velho. Susto, mano. Calma, cara. É ali na frente que eles estão ali. Na esquerda. A polícia lá. Ah, tá atravessado agora. Tá. Plano B, mano. Se ela vier na nossa direção, você vai ir reto e virar a esquerda, mano. A gente pode ou ir pra favela, ou ir pra Colômbia. Que é mais seguro, né? Aí é com a sua escolha. Porque senão ela pode fazer QRR pra chamar... Ah, exatamente. Mas aí pra Colômbia, né? É melhor ir pra Colômbia, pelo seguinte motivo. Se não, depois brota lá na favela... Tô ligado, tô ligado. Vai pra Colômbia rapidinho. A gente pode fazer o seguinte. dar uma boa meia-volta aqui. Ó, se a gente der meia-volta aqui, a gente já cai na estrada já. Isso aqui daí que não dá pra ver muita coisa. Mano, tem uma pontezinha em cima da polícia, tá vendo? Polícia, polícia, polícia. Polícia, polícia! Ô, desgramado. Tá vendo a polícia aí, né? Ele parou na frente do carro de novo, ó. Acho que vai pegar o carro do cara, mano. Se eu for um pouquinho mais pra frente, pode ficar estranho, tá ligado? Porque esse carro daqui tem a máfia que usa. Não, é, deve. Tô ligado. Meu Deus, aquele carro ali já era, mano. Pelo menos a gente já deu um prejuízo pra ele, filho. Eu acho que já cobra os três pau, velho. Sabe uma coisa melhor ainda? O quê? O quê? O quê? Agora sim, filho. Agora acho que já tá mais tranquilo. Você segurou que era a roupa dele? Ah, o cara falou ok, mano. Ele vai lá. E é aquele flanelinho lá, tá ligado? E é aquele flanelinho lá que tava, tá ligado? É, o flanelinho, flanelinho. Rapaz. Ih, pior que ele tava armado, né, mano? Tava armado. Se ele não tiver porte, filho. Já era pra ele. É, mano. Vão andando aí, vão andando aí. Que aquele carro ali já era, eu acho, já, velho. Tenta passar um pouco mais perto. Lá onde é que a gente tava, tá ligado? Passar reto. Só pra ver o que que tá acontecendo. Eu tô com medo por causa do carro, mano. Tá ligado? Por causa do carro? Já sei. Já sei. Já sei, já sei. Vou subir no estacionamento. Boa. Mas tá ligado que pode ser uma ruim também. Aí, rapaz. Isso que a gente vai ver. Porque é pra gente descer? Como é que vai descer? Cercado? Você vai querer fazer o ir ou não? Calma aí. Tem uma ponte ali por cima. Dá pra ver, pô. Pela ponte. Meu Deus. Agora, pra onde você vai subir essa ponte? Eu não sei. Fica na de... Deixa eu ver. Na direita. Ok, ok. Calma aí. Dá pra fazer uma gambiarra. Não, aqui você não vai na ponte não, velho. Será que não? Não, aqui você vai sair ali em cima, ali na parada. Verdade, né? É, acho que... Dá, dá, dá. Pode ser que dê ali, ali, ali. É, dá, dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá, vai dar isso. Tem que tomar cuidado que eu preciso aqui dos troços, né? Você tá aqui? Nossa, é blindado, deve aguentar. Eita, caralho. Aí, toda a minha... Tá, calma lá. Já é aqui mesmo. Aí mesmo, já é ele mesmo, ali. Em cima. Só vou falar muito que ele tem um ouvido de tuberculoso, mano. É. Tá bem livre. Não dá pra ver muito. Agora aqui, agora aqui. A polícia tá ali, velho. Ô, ô, vai, 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 mano. Eles tá... Vai, caralho. Nossa, mano, o sonoro retrovisou aquela polícia ali, velho. Atrás? Puta que... Você chegou a ver? Tava ali, colada ali, velho, a polícia, mano. Vaza, vaza. Nossa senhora, que susto que eu tomei, velho. A polícia tava olhando de cima também, teve a mesma intenção, mano. Caralho, mano. Que que houve? Eu tô mais boando. Eu não vi ninguém, rapaz. Mano, tinha um policial apontando. Ah, um pro carro. Por isso que eu falei, vai, vai, mano. Ah. Não, já volta, mano. Agora eles ouviram minha voz, essa porra. Não, é, mas no princípio não era, né? Então... É, eu tô ligado. Tá tudo fechado, mas... O carro tem câmera. O carro tem câmera, qualquer coisa. E agora? E agora? Agora é miú, né, mano. Mas eles estão cercando aquele carro. A intenção era ferrar o cara, né? Assim, de acordo com a prefeitura, né? Pelas lasers aqui, você não pode conhecer pela máscara, né? A voz com a máscara. Não, não, não. Pela máscara não, o negócio é a voz, velho. Não, então. Não pode. Você estando com a máscara, sabe? Percebe-se que pode. Mas a gente já viu o carro, tá? Ah, a escada é isso. Então, você viu seu carro atrás, porra. Ah, mas isso aí a gente toma conta. Mas deixa de uma posição que você consiga sair rápido, velho. Que chegar por trás de nós aqui, ferrou. Pra cá dá pra ir pra ir pra esticidade. Vou deixar ele aqui, assim. Ai! Não vi, não. Opa, polícia. Vou ver sirene. Vou ficar aqui desse lado aqui, assim. Acho que ela saiu de lá, hein? Saiu não. Você viu? Eu só vi um lance separado lá. Você quer passar por lá? Mas deve ter chamado reforço. Ah, ela tá se mexendo lá. Acho que saiu, hein? Saiu, 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 saiu. Ah, mano, isso vai dar ruim. Meu Deus do céu. Como é que esses caras não viram, velho? E o que parou ali na frente? Olha o lance. Olha o lance. Nossa, olha o lancezinho aqui, velho. Quem é o dono? Será que não é a polícia que tá ali dentro, não, mano? Isso que a gente vai ver agora. Acho que te enganou bonito, hein. Se segura, Tonho. Acho que ele vai guardar o carro. Vai guardar. Deve ter chamado a polícia, quer ver? Chamou. Vou abaixar o vidro tu aborda ele. Oxi, tá ficando doido, caralho. Amor, tá louco. Bora, pá. O cara tá com... Porra, mano. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. O cara tá de palhaçada, porra. Mas é isso aí. É foda, meu cara. Tá abusando aí da parada, mano. Mas é, princípio, a gente podia ir, né? Mano, tá com o monsk e tudo, né? Foda que tem gente aí, mano. Ai, meu Deus do céu. E agora? O cara bateu até no meu carro, mano. Aí é, então. Pode fazer o seguinte. Vamos dar uma batida naquele carro dali, filho. Não vai ficar assim, não. Descarrega o carro. Então, devolve, tio. Só que minha batida... Possibilidade. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sorte, deu sorte, mano. Foda isso aí. Cara, ainda a porra da garagem já era. Sabe o que que isso aí é? É PCP, mano. Todo dia azulzinho assim. Tá com cara. Pode crer. O cara atrás de tu aí. É. Vai embora, filho. Ah, quem tá mexendo no meu carro aí, velho? Que porra é essa, mano? O que que deu aí? Quem tá mexendo no carro dele aqui? Tá mexendo no carro ali, mano. Tá aberto o carro? Porra, abriu até a porta do carro, velho. Falar pra você que eu tava do outro lado ali, né? Nem vi que eu mexo com isso aí. Falar pra você que eu tava vendendo, mano. Caiu a porta aqui, rapaz. Uma bermuda amarela. Porra, é foda, hein, mano? Vem mexendo no meu carro. Olha a merda que deu, velho. Caiu a porta. Tinha um cara aqui que tá com um letão preto igual o seu. E... Olha ele aí, ó. É isso aí, não? É, agora é melhor você levar lá na minha cana e calar, rapaz. Vou tirar tudo ali, calma aí, pô. Vambora, mano. Bom, já deu um prejuízo pro cara lá um pouquinho também, né, mano? Quebrou o carro do filho da mãe lá, ó. Ó o pacato, cara, tio. O cara é da outra... É de outra gangue ali por isso, mano. Deixa eu tirar essa porra aqui. O cara bateu a primeira vez que ele bateu na gente, era pra eu ter parado. Mas enfim. Vai... Eu vou trocar de roupa ali? Você quer combalar com você na mecânica? Que? A gente falou isso. Vou lá, vou lá. Olha aí que a merda que deu. Tem sem porta, velho. É, tu vai ficar continuando passando por cima da porta dele. É, já tá no chão? Eu vou lá trocar de roupa, cê tem um, calma aí. Tranquilo. Vou tá aqui, para. Eu vou até botar o cinto aqui. É, olha. Segura aí, pê-se. Segura aí. Olha o que tá vendo. Não tem mais nada, tá tranquilo, mano. É, mano, agora aí, ó. Agora sim, esse aqui é o carro de resposta. Cê vai com esse carro aí mesmo? Eu não, vou lá trocar rapidinho. Beleza? Deixa eu lá trovar. Ah, tá, mano. Vai, vai. Tá doido, fi? Se for com esse carro aí, os caras vão saber que é tudo. Eu falei, eu vou levar na mecânica. A última vez eu falei. Se desse ruim, eu ia voltar lá, velho. Agora eu não sei para qual garagem ele foi, mano. Vamos lá, cinto. Bora, bora, bora. Eu vou ter burro e tá sabendo também, velho. Ah, ela mesmo. Ela é que mexeu no meu carro. Ela vai dar um jeito, mano. Fala com aquela moça também, ó. Vamos lá e falar com os caras ali, ó. Vamos lá com os caras ali, né? É, moça. Deu muito trabalho pro chá de carro. Oi, moça. Então, então. Eu falei que se tivesse o problema, ia voltar aí. Não acredito que deu problema. Meu Deus, meu Deus. Você foi consertar o carro dele lá, a porta caiu. O negócio caiu a porta, velho. Aí, ó. Porra de plástico, rapaz. Só um minuto, tá bom? Nunca tive problema com porta. Nunca tive. Vou tirar da gente aqui. Foi fazer uma revisão do nada, né? Ela falou que ia fazer uma revisão geral no carro do cara aí, tá ligado? Foi abrir o carro. E o ponto, aí, agora foi abrir o carro. Tá aí, ó. Sem problema. Essa porta caiu do nada? Como que caiu? Alguém bateu? Caiu, mano. Puxei e caiu. Porra, não era pra cair isso de caralho, velho. Então, pronto. Achei estranho. Eu nunca tive problema com porta. Caralho. Não era pra cair, não, mano. Botei aqui atrás, aqui, ó. Tá aqui atrás, aqui. Só pegar aí. Não sei como é que tem que encaixar, o que é que tem que fazer, velho. Tô até surpreso, mano. Porque isso não é normal, não. Não é normal mesmo. Também acho que não é, não, mas... Esqueceu do parafuso. A revisão foi aqui, né? Trocou peça por peça de plástico, rapaz. Pra usar nas outras cadeiras. É o pior que a gente nem mexeu aqui, mano. A gente mexeu só na parte do motor, velho. No para-choque e no motor, mano. Na real, foi revisão, né? Fizeram a revisão. Não, é. Mas o apoio que eu tive foi só na parte do motor e no para-choque. Aí eu já não sei, velho. Ah, não. Minha porta caiu aí do nada. Já vamos arrumar isso aqui. Pegar a caixa ali dentro. Mas como é que caiu essa porta aí, senhor? Eu fui abrir e a porta veio junto. Sei, mas a gente tinha mexido só no motor. Não, você falou que ia fazer... Não, não, não. Mexeu só no motor, não. Mas você falou que ia fazer revisão. Falou que ia fazer revisão completa do carro. Foi eu, ou foi você ou foi o cara lá que falou. Foi a gente, foi eu aqui, ó. Não estou desmentindo ele. Era para ter visto isso aí não. Não, mas fica relaxado aí, que a gente vai dar um jeito aí. Eita! Eita, porra! Ué! Rapaz! Meu pai! Puxa! Acho que ele tem dinheiro para gastar, né? Quer bater mais carro, migão? Bata ali no teu carro ali, porra. Oh, meu Deus! Tem que soltar do bicho, porra. Pai de sair. Tá de marola mesmo. Ele sai, tá de brincadeira, mano. Ela esqueceu de soltar o negócio do guincho. Eu vou precisar da ajuda dela aqui. Alguém segura essa porta para mim, coisa ela. Acho que ela estava vindo aí, ó. Estava vindo aí, ó. Trabalhar, mano. Já te paguei, tiozão. Você que se viu nessa porcaria aí, mano. É, só conseguir soltar o carro do guincho. Vai lá. Ah, mas esse guincho aí, ele é grande, né, mano? Esse fio dele. Não, não. Esse é o menorzinho que a gente tem. Rapaz, eu acho que dá para guinchar até lá da praça daqui, né? É, esse aí é a prefeitura de um acordeiro fraco. Ó, tá vindo, ó. Tá vindo, bicho. Aí, mano. Ah, o prefeito deu uma cordinha fraca que está saltando toda hora esse aí. Vamos só pregar a porta aqui. Já fiz esse trem aqui. Até eu estou surpreso, velho. Acho que não vai cobrar muito, não, pô. É, mete marcha aí, então. Aqui, às vezes, o cara está queimando o pé. Achei estranho, achei estranho também. Eu preciso que alguém segure na porta para conseguir pregar ela aqui, mano. Ah, tá, calma. Conseguiu pegar? Tem a porta desse carro aí? Ah, a porta do porta-mala aqui, ó. Aí eu vou precisar que você segure a porta pra mim pra eu pregar ela. Ah, vai pregar, mano? É uma parede? Talvez esse seja o problema. Você está usando o prego aí, ó. Que prego? Qual é? Bota parafuso. Ele falou que vai pregar, pô. É modo dele falar aqui. Ah, tá. Vou colocar ela aqui já. Vai usar prego na porra da porta, mano? Prego mesmo. Não, pô. É rebite. É louco, é rebite. Vai ser no prego mesmo. Eita, pê. Esse aqui é pra pregar mesmo. É, eu quero ver se tem soltar de novo. Isso aí, o negócio é porque... Não sai mais não, né? Vai ficar um pouquinho mais assim, mas eu dou aquele trato aqui pra eu parceiro. Aí fez... Teve uma vez que eu trouxe o carro aqui pra trocar a cor. Passou meia hora. Ah, vou botar um somzinho aqui. Vou abaixar a parte de trás e saiu tudo, velho. Acho que eu tô... Caiu no chão. Aí, agora é só... Tem que ver a qualidade da tinta, né? Só desamassar um pouquinho aqui que já tá zero já. Ou os mecânicos aí também, mas... Que isso, não... Depende, né? Mas o mecânico naquela época, já tem tempo. Ah, então. Agora é nova geração, pô. Achei. Mas essa porta cair foi estranho demais, né? Não, se essa porta cair é porque é o Hulk abrindo a porta, né? Não é nem a pessoa normal. Aí, olha aí. Você vai abrir e bateu a porta. É, aí vai ter que maneirar aí na... Aí, ó. Como é que fala nos exercícios braçais? Testa a lei, testa a lei. Vamos ver se tá abrindo agora. Vai o teste aí. Vai deixar essa cor aí de carro de empregador de gás? Aí, ó. Ah, é? Já dá pra trocar a cor do carro? Acho que não tem ninguém na fila, não. Não, deixa eu ver se tem alguém lá dentro, não. Não, não tem ninguém lá dentro, não. Tem gente lá, mas você acha que vai demorar muito? Não, não sei. É um Viper, né? Um Dodge Viper, né? Ah, o cara tava miserando dinheiro também pra poder tomar o bagulho. Então ele deve sair de lá rapidão. Não, quer vir pra cá com o dinheiro contado. Vamos lá dentro lá. Vamos lá definir logo pra ele. Eu sou mecânico também, né? Vamos lá. Eu sou mecânico também. Vamos dar um palpite pra ele lá. Ah, entendi. Não, ninguém vai zoar não. Só dar uns palpites pra ele. É, tá de... Vamos dar uns palpites ali pra ele, né? Pra ele. Boa, irmãozinho. Caralho, eu nem mexia mais nesse carro, velho. Tá da hora sim, mano. Tá da hora sim, já, pô. Os caras metendo o carro no C, velho. O carro, o caralho, mano. Vou te dar longe dessa. Sai daqui que no dia eu fui lá me oferecer de táxi pra vocês. Você foi todo ignorante com o meu lado. Ah, você que é o cabaço, né? Você que é o cabação, né? Vai se lá, cara. Irmão, você que é o cabação. Irmão, rapidão. Diz ele que é primo de alguém lá do morro lá, hein? Ele falou. É primo de quem lá do morro, irmão? Diz ele, não sei. O papo, o papo. E aí, pessoal. O problema não é aqui não, hein? Entendeu? O problema não é aqui não, ó. Você gosta de laranja? 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 Que papira. Você gosta de laranja? Você tá me perguntando se você gosta de laranja? Aí, irmão, vai te falar, cara, pelo amor de Deus. Isso, eu tô acabado pra gostar de laranja, né? Eu sou cabaço dentro da laranja. Vamos continuar aqui. Bota nessa ideia dele. Deixa ele continuar o carro dele. Deixa ele. É, eu acho que o café tem ali também. Onde tem café? Aqui, ó. Ali, ó. A gente fez e deixou na estante. Ô, cumpadre, dá um salve aqui na mecânica. Uma pedia, ó. Aqui, ó. Só pegar, hein? Que carro bonito. Fezinho, hein? Tio, o cara ligou pra alguém ali, hein? Deixa o normal. Deixa o telefone, mano. Deixa ele ligar. Ligou pros caras aí, vai brotar aí, vai pegar os seis aí. Atrás não tá, hein? Ele vai pegar ninguém aqui, não. Para-choque. Foi eu. Tá tranquilasso. O bonde todo vai brotar aqui. Vai fechar essa mecânica aqui. Agora eu quero ver quem é o prêmio de quem aqui. Vai que porra é essa você ser com o cara aí, velho? Oi. Esse cara tá ferrado, mano. Nossa, é que eu não tava gravando na época, na hora que ele falou isso aí, velho. Eu não tava, sei lá, velho. Fazemos a bagunça. Oi, tá bom. Vai fechar mesmo. Vou estacionar o carro do senhor ali pra ninguém bater, né? Porque tem uns dois aqui. É, exatamente. Nossa, esse aqui vai dar ruim, velho. Ih, eu acho que vai dar ruim, que esse cara tem barbudo. Ele é mesmo a barba daqueles caras de motoclube. Eu tô achando que é, mano. Tá tranquilo ainda. Tá bom, vamos, vamos que vamos. Dá pra ver, dá pra ver. Eu não aposto não. É porque esse cara aqui não é conversível, né? Ou ele é conversível. Mas ele é mais. Tá enrolando, tá ligado? Não tá muita porta, não. Tá enrolando só que os caras chegarem e pegarem esses. Aí vai ser só pra dar um rolojinho na praia, tá ligado? Eu acho que ele podia colocar com a venda quentão só. Só. Mas fica tranquilo, né? Eu não vou ligar pra isso, não. Cara, mas esse bicho também tá palpite em tudo, velho. Não bota não, cara. Beleza. Daqui a pouco aquela mecânica vai ficar toda agora. Vai botar um outro cara que chegou, velho. Bota aqui, cara. Vou fazer uma parada mais exótica. Aquele dali, ó, irmãozinho. Mas que porra é esse? Bora, bora. Cara, esse brato. Vixi, calma aí, mano. E aí, irmão, tô vendo que teu priminho não chegou não, irmão. Na mecânica mesmo? Na mecânica mesmo. Na mecânica mesmo. Na mecânica mesmo. Se tuar, irmão. Não se mete com quem não quis fazer nada contigo. Vou, vou. Beleza, irmãozinho. Não, não, não. Não quer fazer nada contigo, não. Vou. Só pra tu ficar esperto, tá ligado? Vou, vou. Não tu não mandei nada, não. Eu não vou falar nada. Não, não vai dar nada, não. O cara ameaçou ali, né? O cara é perigoso, o cara ali. Eu não vi ele ameaçando. Ele ameaçou. Ele ameaçou que cê chegou depois. Ele ia ligar pra alguém aí. Minhas armas. Porque tem que as pernas molha aqui. Eu vou ficar quieto aqui, meu... Ai. Olha o tanto de cara que chegou, mano. Eu até falaria. Cara, os caras fecharam tudo, velho. Ó, deixa eu te dar uma ideia. Meu bagulho ali é com torrenta silva, entendeu? Ai, mamãe. Como é que você sabe meu nome, velho? Como é que esse cara sabe meu nome? Eu também não sei. Como é que você sabe meu nome dele? Porque eu trabalho de táxi, você pede táxi no aplicativo, aparece teu nome, né, meu amigo? PM. Que isso? Que isso? Puta que pariu, polícia, velho. Meu Deus do céu. Entra pra dentro. Ô, pessoal, aí tá todo mundo aí. Entra pra dentro, entra pra dentro. Que isso, mano. Você não quer morrer, velho. Tem pra que trocar vocês, velho. Tá pego. O cara chegou em peso aí. Ah, porra, velho. Mano, aqui me tá trocando tiro. Porra, meu carro tá lá fora, velho. Minha caminhonete tá lá fora, velho. Minha caminhonete tá lá fora. Calma, gente. A vida é mais preciosa que o carro. Ah, deixa que te escala, deixa que te escala. Não, velho, porra. Segura que o carro não vai fazer nada, não. Eita, caralho. Eita, porra. Eita, caralho. Se abaixa aí, se abaixa. Eu tô mandando bala aqui, viu? Meu Deus, meu Deus. Abaixa, abaixa, abaixa. O que é que é? Nossa, eles vão pegar o barbudo. O que tá acontecendo, velho? Caramba. Não, não, não. O cara melhor chamada, ele tá mecânico. Bora, 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 bora. Que isso, que isso, que isso, bora, bora. Ei, caralho. Aqui é uma mecânica, vai estourar tudo. Puta que pariu, velho. Coz. Ô mecânico, nossa, é meu carro, velho. Depois eu vou ter que pegar meu carro, ô mecânico, vai. Vaza, 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 vaza. Puta que pariu, velho. Aquele ali já era, mano. Meu Deus, que bagunça, velho. Ô caralho. Vai, vai, vai. Depois eu pego meu carro com mecânico lá. Rapaz. Puta que pariu. Eu falei que ele, cara, ele é esquisito, mano. Aham, tô falando. O cara chegou do nada, metendo louco, velho. Já morreu, já. Mais um CPF. Caralho, velho. Eu falei, tipo assim, eu pedi um táxi, né. Ele chegou do nada de moto. Eu, pô, quero porra de moto, não. Eu quero carro. Ele ficou puto, mano. Ficou puto aí, não sei o que lá. Ele falou assim, qualquer coisa, eu vou chamar meus primos ali do morro. É, não. Agora... O caralho, será que ele é o quê? Esse é a felicidade da vida. Sempre vai ter troca. O cara falou que não, eu vou chamar um moleque aqui. Vamos só trocar de carro que vamos lá pra favela. É, então. Aí, isso... O cara me ameaçou. Começou a ficar de tração comigo, pô. Não tinha nada a ver com o bagulho. É, rapaz. Depois você troca aquela tua cor lá, rapaz. Se não... Não, vou trocar, vou trocar. Caralho, que ruim que deu, mano. Meu Deus, eu só queria trocar a cor, velho. Só queria trocar a cor do meu carro. Quer tentar pegar? Ah, tá quebrado. Tá quebrado, acho que ele tá. É, rapaz. Porra, com aquela barbona, eu achei que ele era do Motoclube, velho. Ah, mas de qualquer jeito. Tá ligado? Mas não parece ser assim, não. Não parece ser assim, não. O Motoclube não tem muito caro pra ficar usando esses carros assim tudo, não. Tá ligado? Eles andam mais de moto também. Caralho, mano, que doideira que deu, mano. Pô, eu tenho que pegar meu carro, velho. Foda que a chave do meu carro tá com aquele mecânico, velho. Ah, depois você pega com ele. Se ele não tiver morrido, né, naquele lugar lá. Se não... Tá doido? Eu perdi um ferrame no assaveiro, não, filho. Caralho, ele vai dar ruim ainda, você sabe, né, velho? Uhum. Vai? Ele vai dar ruim. Eu tenho certeza que o pessoal do mecânico vai denunciar. Aí, vai vir polícia vindo aqui. Puta, que pariu. Eu vou ter que tirar tudo que tem na minha casa, velho. Então, aí eu tenho que fazer uma máscara nova. Fazer uma nova... Como você fala o nome, né? Plástica? Isso, provavelmente. Ou não, não sei. Eles não me viram com nada, não tem muita coisa pra pegar. Mas eu, tá ligado? Ah, você, eu já não sei. Fala, irmãozinho. Da coroná, da coroná. Vamos lá que eu vou lá. Rapidinho, senhor. Lá onde? Lá onde, você acha? A gente dá a menor lá, pô. Ah, de novo lá, zolta. Puta, que pariu, velho. Melhor de arco foi. Fiz só. Que caralho. Cheio de barra, eu colhi as drogas, mano. A menor. É polícia ali, gente. Você vai voltar, hein. Deixa aí, deixa aí. Vai que eles vão vir por trás aí, cuidado. Caralho, mano. Tem que tirar aqueles negócios dali, velho. Certeza que alguma hora ou outra o PS vai bater aqui. Ou não. Por real, eu acho que bate, sim, velho. Quer dar uma afastada? Fazer o quê, você tá falando? Vou tirar a roupa ali, filho. Vou trocar a roupa ali. Tem algum lugar pra gente ir, não? Que não vai dar ruim? Tem. Eu acho que esses caras vão querer ir pra cá, hein, mano. Só tem que trocar de roupa, peraí. Tem que se afastar um pouquinho da cidade, só por um tempinho, coisa. Seja melhor. Caraca, mano. Era só pra trocar a cor do carro, velho. Nossa, aquele cara ali, vocês não tão entendendo, mano. Aquele cara, eu já expliquei já, né? Já deu pra entender, já expliquei. Eu pedi um táxi, o cara veio de moto. Eu não, mano, que era o carro. Aí ele foi lá. Quando ele voltou com o carro, o carro tava invisível. Não dava pra ver ele e nem o carro. Eu falei, mano... Bora, 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 bora. Tá ligado? E aí ele ficou puto, mano. Top pra Colômbia? Fica um tempinho lá. Vamos lá, mano. Você conhece os carros? E aqui vai dar B.O. agora. Nossa senhora. A gente deu muita cara ali. Porra, mas ele foi foda, velho. Mas, pô, vai que o cara depois corre atrás de ti ou corre atrás de mim, tá ligado? Eu quero morrer, não. Ele é muito esquisito, ele é muito machão, tá ligado? Não, e pior... Parece que ele tinha alguém muito forte, conhecido. E o pior disso tudo, que depois que eu falei que ia chamar a minha rapaziada, ele ficou meio que manso, né? Eu vi, eu vi isso também. Porra de aplicativo também de táxi, fica falando o nome dos outros. Vamos ralar, filho. Não dá com nada aí, não, né? Nada, nada. O foda, guys, é o seguinte, o servidor tá muito cheio. Tipo, 100, 100 pessoas. 100 pra caralho, 100, 200, 100, 120. E aí, tá entrando muita gente que não sabe fazer RP, mano. Então, provavelmente o que aconteceu? O cara lá morreu, ele ficou digitando no anônimo. Ficou digitando no anônimo, falando que... Fica mais um tempinho a mais que seu pai ser fedendo, lá, príncipe federal e tal. Mende leite aqui, sabe? Pra mim só não ficar sem nada. Mas acho que não vai ser o caso, não. Nem eu e nem você atirou? Você atirou? Não. Então, nem eu. Então, quem é que ela fala que a gente fez alguma coisa? E do nada, tem um cara armado, né? Exatamente. E aí, o cara morto, ele pode ter passado o carro falando que era pra me matar, mano. Aí é foda, né? O rival desses caras da Colômbia usam esse carro daqui. Então... O rival dos caras usa esse carro, ele vem pra cá com o carro que o cara usa. Olha um cara ali. Tem algum lugar específico que você quer vir pra cá? Pô, é, mano. Aqui eu não conheço nada, filho. Tu já veio aqui alguma vez? Já, né? Só, né? Acho que já, mano. Aquela vez lá daquele carregamento, um maior tempo pra trás, né? É, exatamente. Caralho, que dita que tá dando. Ninguém, uma alma viva. Tem, tem, tem não, tem não. Tem uma moto parada nessa casa aí atrás, velho. E? Aonde? No meio do matinho, atrás, na direita aí. Aí, atrás daquela escada ali, ó. Atrás da escada tem uma moto. Olha o cara lá, colombiano. Isso mesmo. É, tem uma visão, filho. Cuidado se chegar assim, caralho. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. O que você necessita, hermano? Nada por enquanto, hermano. Mas só vim deixar aqui. É, para... Deixar avisado que estou aí com um carro, meu blindado. Que os dois rivais vocês usam. Mas, pra mim, o cara vai poder passar. Tranquilamente. Só isso mesmo. Tranquilamente. Eu vou avisar ela se entra. Só, mas para me protegendo um pouco. O que aconteceu na merda muito grande em Loh Brasil. Vou ficar aqui algumas horitas, mas depois eu já estou indo. Tranquilo, mano. Meio obrigado, hermano. Tranquilamente. É, nada. Acho que... Você me conhece, não me conhece, hermano? Sim, sim, sim. Eu sei quem é o estedeiro, hermano. Tranquilamente. Muito obrigado, hermano. É nada. Valeu, hermano. É nada, hermano. Caralho. É isso, hermano. O que é o estedeiro nesse... Quer ficar aqui em uma casa, algum bar, alguma coisa? Se é que tem. Vamos achar um lugar e alguma croca aí pra dentro. Vira à esquerda aí. Agora vai à direita. Tem um pier em algum lugar aqui. Ah, lá embaixo. Lá embaixo, eu acho. O que eu lembro? Eu já passei essa porra. Não, já passou. Já passou. Aqui? Desce? Ah, calma. Não, não sei. É ali na frente. Ali na frente, eu acho. Vai reto aí. Acho que é ali na... Ah, não, 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 não. Pode virar à esquerda aqui. Ah, faz o que é que ele anda ali embaixo ali. Eita, caralho. Tem uma fresta ali. Calma aí. Ó, a gente pode parar bem aqui, mas acho que aqui é meio aberto, né? Vamos descer ele pra baixo. Vai lá pra frente. Vai lá pra frente. É meio aberto, meio baixo. Você pode entrar pelo outro lado, pela esquerda ali. Ah, vamos aqui agora. Vamos conhecer essa esquerda. Caralho, que treta que tá dando essa aqui, mano. Eu só queria pintar, meu caro. Meu caro. Caralho, que porra que eu damei, mano? Eu sei, rapaz. É o desmanche dos caras? Deve ser treinamento. Os caras devem treinar com bala de borracha aqui, talvez, não? Pior, mano. Olha aí, velho. Ó. Rapaz, treinar nesse lugar aqui, o cara sai bem aí, hein? É. Quer ficar aqui ou quer ir lá pra aquele canto de lá? Eu acho que aqui tá tranquilo, velho. Deixa eu ver. Vou dar até uma olhada nisso aqui. Esses caras aqui sabem atirar, mano. Quer descer lá pra frente lá? Ah, meu Deus do céu, mano. O que eu fui fazer, mano? O que eu fui fazer? Olha só, mano. O tamanho disso aqui, cara. Os caras fazem treinamento aqui, ó. Tem um barco. Não sei como é que eles levaram aquele barco até ali. É, rapaz. Coisa de louca aí, hein? Rapaz, esse cara entra aqui e fica doido, hein? Uhum. O cara sai com uma pontaria do caralho. O que lá no fundo, lá? Aquilo ali é negócio de petróleo, lá no fundo? Ah, aquilo lá? Um barco ali? É um barco? Eu pensei que é negócio de petróleo lá. É um iate aquilo ali, eu acho que é. Porra, iate grande. Ah, rapaz, mas eu tô meio com medo desse piso aqui, hein? Fala nada não. Cara, tem umas frestas assim, né? E aí, você acha que ela já baixou a poeira lá? Não, não. Depois, depois. Eu não sei se é uma boa a gente pegar a montessada agora de noite de noite, não. Mas, assim, esperar um pouquinho só, mas... Ou, se quiser, pelo menos. Tranquilo, vamos esperar. O ruim que não dá pra passar pelo outro lado ali, não, hein? A ponta tá quebrada. É. Mano, é que dá um tempo por aqui, guys. É aqui na Colômbia, velho. Que depois a gente volta, mano. Só pode dar ruim pra caralho isso aí. Mano, eu tenho que dar um jeito de pegar meu carro depois, né? É, mano. Não vai deixar carro na mão de mecânica. É safado. Esse cara vende. Eu não sei se é porque o meu também tá na reta, mas toda hora eu acho que eu tô ouvindo um sirene de polícia, velho. Deve tá uns problemas no ouvido aí. Deve tá meio em choque aí. Porra. Aqui não vem polícia, não. Aquele barcão lá, hein? Se a gente fosse naquele barcão lá, mano, já era. Tá querendo pra lá, poeira? E o dono daquele barco lá, você conhece? Não. Mas... Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui. Uma olhadinha rapidinho. Se aquele barco dá pra... Tem alguém dentro? Não, tem não, pô. Aqueles barcos dali, eu acho que é público daqui. Mas dá pra chegar lá. Dá pra voltar um pouco ali. Acho que tem uns negócios de alugar barco, sabe? Se eu acho que a gente for naquele lugar lá, eu tenho certeza que ninguém nunca vai pegar nós naquele barco. Quer ir pra lá? Vamos tentar dar um jeito de ir pra lá? Bora, bora, pô. Dá... Tem um lugar pra alugar barco? Deixa eu ver aqui no GPS. Nossa, a gente vai pegar aquele barco lá agora, assim. Pegar não, a gente vai ficar lá, mano. Aquele barco eu acho que dá pra gente entrar, mano. Não é nosso, mas acho que é público da humanidade, tá ligado? É um patrimônio da humanidade. Rapaz, até tem, tá ligado? Mas a gente... Pra gente chegar aqui, aqui... A gente vai ter que deixar o carro lá... Sabe meio que uma lagoa gigante que tem lá pro meio, lá? No interior? É ruim? É ruim de ir lá? Não. Não, a gente consegue, mas... Pra depois subir e descer com o barco de lá, a gente tem que pegar um rio. Um rio com correnteza, sabe? Caralho, mano. Pra subir é meio baia, sabe? Onde que fica isso, velho? Eu vou te lavar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai perdendo tempo. Pô, a Colômbia não tem não, mano. Que parada é essa? Eu gosto preferível. Caralho, na Colômbia não tem barco, velho. A gente volta pela praia depois, tá? Poxa, na Colômbia não tem, mano. Como assim, velho? Tá vendo aí nos GPS, que é ali no meio? Tô ligado, é longe pra caralho, velho. Então, e ali tem um rio no meio ali, banhando aquele... O mar e o negócio, entende? Mas tem certeza que aquele barco lá dá pra ir nele? Dá, 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 tá. Mas assim, pra subir e descer aquele rio dali é meio complicado, mas dá. Eu já fiz isso até com a prefeitura junto. O criador aí doidão, a gente tava passeando. Quer ir lá? Vamos lá, mano. A gente fica lá um tempo, depois a gente volta. Mas segura, porque aquilo ali não tem como não, velho. Aí depois... O cara tenta botar na cabeça dele que a gente tá naquele barco é porque ele tem que pegar nós mesmo, filho. E aí, nisso... Tá que pariu. Depois a gente pode fazer o seguinte. A gente volta pela areia de algum dos lados, sabe? Porque a gente, dependendo, não pega esse movimento, sabe? Porque aqui tem movimento de leiteiro, movimento de traficante e tudo. Vou pegar o farol aqui, porque aqui vai ser tenso agora. Tem um túnel, algum lugar aqui. É na esquerda, acho que esse daqui é pra esquerda. Pra esquerda aqui. Aí sobe esse morrinho ainda. Esse daqui? Fiz muito esse caminho aqui. Quando tu comprava... Pra ganhar uma grana, né? Tá velho. Ipá, acho que engasgou o carro. Caralho, isso aqui tinha acabado a gravar de novo, velho. Aí, fui. Troquei a marcha errada aqui. Até feijoada que eu comia ali. O carro engasgou. Aqui já tem que tomar cuidado já. Porque ali, outro lado ali, já é exército brasileiro, gente. Tô ligado. Mas é desse lado aqui, graças a Deus. Até aqui é tranquilo, tá ligado? Caralho, que treta é essa, velho? Chega aquele trem. Ah, o trem parado lá em cima. Lembra do trem? Eu lembro. Aquele trem lá, mano, é lá. Tá até hoje. Ali que vai começar a penhorar. E aqui tem onça, tem que ficar esperto. Puta, minha amiga, engasgou de novo. Que isso, velho. Vou cair daqui não, caralho. Puta, que pariu, velho. Que porra de carro é essa? Ixi, a gente já passou como aqui? Ah, nossa, você quer passar por cima da parada. É, rapaz, isso aqui... Olha, o trem de trem quebrado aqui, mano. Mais aqui, ó. Eita, não é, velho. Tem que tomar cuidado aqui, velho. Olha aí. Acho que aqui já dá pra ver. Peraí, deixa eu parar aqui no... Mano, aqui vai ser... Dá pra ver o que você tá falando, é lá do barco? Não, é pra você ver. Eu quero ver se a cachoeira dá subida. Eu quero que você veja a cachoeira... Não, se bem que a gente pode deixar o barco lá, largado, né? Não é, pode ser o barco, mano. Oxe. Beleza. Mas o problema... Não, se bem que a gente vai ter que voltar. Pelo seguinte motivo. Porque o meu carro vai ter que ficar lá, né? A não ser que a gente só vá em um barco. Aí eu vou com o carro até a praia ali... Você vai com o carro até a... É, eu te pego lá. Te pego lá na coluna lá. Ou se você não quiser, eu desço com o barco aqui, entende? Porque tem uma cachoeira ali, não sei se você reparou. A gente vai ter que rampar essa cachoeira. Eu levo o barco até lá, naquele lugar onde a gente tava lá. Aí você deixa o carro lá e entra. Rapidinho, só pra você ver aqui a cachoeira. Aqui, ó. Cuidado aqui. Cuidado aqui o quê, mano? Não, não. Só com a descida, né? Ah, sim. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui você consegue ver. É uma coelhinha, viu? Eu vou ter que cair com o barco nessa altura? Ah, ah. Que isso, mano? Assim, vai entrar uma água dentro do barco e tudo, mas ele aguenta. Você vai querer arriscar? Mas aí, mano, por que eu vou ter que entrar com o barco aí? Tem uns botes pretos. Vai querer arriscar? Tem certeza, mano? Calma aí. Calma aí, cuidado. Tem uma descida melhor, mas ela é bem estreita e pode quebrar o barco. Cara, o barco tá pra lá, correto? Não, o barco tá... É, o barco tá pra lá, mas o aluguel tá... E como é que eu vou subir isso aqui? Então, você não vai subir, abandonando o barco lá? Entende? Calma aí, mano. Mas dá pra subir aqui também. Aqui, dentro aqui, que eu não vou descer mais não, que senão eu vou cair. Mano, aqui dentro... Como é que eu vou fazer pra sair com o barco lá pro outro lado, se o barco tá pra cá? O que que dá pra subir, entende? Pra gente sair daqui, a gente até passa por baixo ali, pro outro lado, velho. Não é por aqui, não? Não. Olha o mapa. Não, então, pra sair daqui, vai ter que ser pulando o bagulho ali. Sabe? Pra subir, é por esse lado daqui, entende? Menorzinho daqui, só que é muito arriscado. Por isso mesmo que eu tô falando, deixa eu abandonar o barco lá. Mano, entende uma coisa. A gente vai ter que pegar o barco pra lá, correto? Sim. Não, o barco tá... A gente vai ter que vir até... É, o Iade tá pra lá. A gente vai ter que vir até aqui e subir aqui. Como é que a gente vai subir com o barco aqui? Então, tem um caminhãozinho aqui no meio aqui. Olha o mapa aí que você vai ver. Só que ele é muito estreito. Só que é o que eu tava falando pra você. Abandona o barco lá, filho. Deixa o barco lá. Isso tá dando muito tempo, mano. Eu não tô entendendo direito, não. Ó, você já entendeu por lá o bagulho aqui, né? Não, eu quero saber onde que é que tá o barco. Porque o meu mapa aqui, eu não... Tô tentando achar onde que tá o barco. Eu não tô vendo o meu mapa aqui onde que tá o barco. Ele é bem no meio do lago. Você tá procurando o Iate? Não, o Iate eu sei que tá pra lá, pô. Eu quero saber onde que tá o barco que a gente tem que pegar. É aqui do lado, é aqui do lado. É aqui do lado. É ali que pega? É ali do lado ali. Ah, mano. Então vamos lá, pô. Então, aí depois você nem devolve mais o barco, não, cara. É que... Não, não. Entende? Deixa. Deixa ele lá. Eu falei pra você que era aqui do lado, ali no mar ali. Eu tô achando... Ah, tá, pô. Tava achando que era o Rens, entendeu? Eu sei lá. Você tá apontando pra lá e pra cá, subir, descendo, não entendendo nada. Vamos lá, vamos lá. Agora o negócio vai ser dar ré nesse daqui. Acho que dá pra dar uma viradinha direita aí, ó. É, vou tentar. E depois a gente... Não, não, não. Cuidado aí, porra. Assim não. Calma. Vai ré, dá ré, dá ré. Vira agora. Outro lado aí. Vira aí. Vem tá aqui. Pariu, velho. O que é isso? A gente botar um motor aí. Boa. Que caramba! Calma, mano. Calma, velho. Tá no engrenado aqui que é melhor. Aí você vai com o barco, eu vou com o carro, eu paro o carro lá, você me busca, a gente vai lá pro negócio, entende? Qualquer coisa, ou eu abandono o carro, ou você abandona o barco, entende? Não sei, às vezes o cara pode aparecer aqui. Tomás, não. Tomás que não tenha patrulha na água. Caralho, como é que eu tô com o real, mano? Deve ser do... É, eu já sei do que é. Deve ser o do... A gente vai mudar a minha... Abre aqui pra mim, mano. Me dá de... Mano, eu recebi mensagem aqui falando que... Se eu não for lá buscar meu carro, eles vão levar pra leilão meu carro, velho. Leilão? É. Não vou deixar. Sabe por quê? Porque eu sou vendedor lá, eu falo que é meu. Tá tranquilo. Não, mas leilão, caralho. Então, leilão é feito pela concessionária. Ah, vou fazer coisa que eu vou lá pegar. E o cara falou que... E o cara falou assim que o pessoal foi lá na DP falar do ocorrido. Você deu o quê? Nossa senhora. O pessoal foi lá na DP falar do ocorrido. Ah, e deu ruim? Porra, então não adianta nada a gente ir lá pra parada do barco então, porra. Não, mas também não adianta nada você ir lá buscar agora. Porque senão os caras podem fazer uma emboscada, né? De pegar. Mas é que tá aí meu carro. E se eu não for pegar? Se você for pegar, os caras podem estar com o PM em volta ali e te pega. Eu vou falar pra ele deixar meu carro em outro lugar. Mas se a PM pegar, o que que tem? Não tem nada, velho. Faz o seguinte, faz o seguinte. Ele sabe andar com o carro. Manda ele vir aqui pra Colômbia. Melhor. Colômbia. Deixa eu ver se ele faz aqui então também. Fala que você tá aqui e me deu um problema familiar. Fala assim. Mas vocês não mataram aquele cara? Matamos, mas o problema é que o pessoal, né? Todo mundo lá foi falar com a PM. Não, mas ele falou que o cara tá lá de volta. Que porra é essa? Oxi, o cara morreu. Ih, rapaz, o pessoal tá meio malucão então. Eu particularmente viraria mais um pouco aqui. Mandava ele vir aqui, tá ligado? É, eu tô falando pra ele aqui. Porque o cara pode muito bem fazer uma emboscada. Vamos ver se eu consigo pegar pra tua. O cara pode muito bem fazer uma emboscada pra você. E pra mim também. Pior que eu não sei se esse cara aqui é o mecânico mesmo, né? Como é que tem meu número? Peraí que eu tenho um mecânico aqui, peraí. Peraí que eu tô tentando falar aqui. Ih, já sei um que talvez vai ajudar. Mas tem que ser aquele cara lá que tá com a minha chave, meu. Senão ele tem que pegar a chave pra... Ai, rapaz. E aí, vai pegar o barco ou vai esperar? Tem que esperar um pouco, mano. Senão tá doido. Se vocês vendem meu carro lá, eu tô ferrado. Mas vamos, assim, pra facilidade mesmo. Eu achava melhor. A gente espera tranquilo, tá ligado? Mas lá do outro lado. Fala, mano. Porque aqui é do lado da fronteira, sabe? É, então a gente pode voltar pra lá então. Isso aqui não é muito fiscalizado, não. Qualquer coisa, pega o barco, a gente vai pra lá, entende? Qualquer coisa, foge pro IAT, qualquer coisa assim. Não vai pegar o barco, não, né? Tá, mas será que vale pra eu pegar? Acho que não vale, não. Melhor pegar esse carro. Porque os caras foram falar com a PM. Entende? Os caras podem fazer emboscada pra ti, mano. Tá te ameaçando aí, tá ligado? Falando, ó, vai colocar o carro. Ele falou que ele pode me entregar na praça ou na outra garagem, perto da concessionária. Quem disse que não vai ser emboscada, né? Ele falou que a moça lá vai ver quem está com a chave. Manda, ó, fala o seguinte. Manda vem aqui na Colômbia que eu dou 20 mil. Falei pra ele. Vê se não tem como ele trazer ele na divisa ali. Fala, fala que eu pago. Fala que eu pago. Mano, tem que saber quem esse cara tá mandando mensagem, velho. Pergunta pra ele. É porque... Eu perguntei, perguntei. Você nem sabe o número do cara, mano. Não pode sair confiando assim, não. Tô ligado, tô perguntando quem é ele. Nem sabe o número do cara, tá ligado? Ele tá falando que a moça quer seguir ele, tá ligado? Pra não levar pro desmanche. Quem disse que não pode ser um exército brasileiro? Quem disse que não pode ser um soldado da EBA aqui no Facultivo? Vai entregar na divisa os caras? Porra, meu irmão. Porque é coisa mesmo. Mas se for polícia, não vai dar nada pra mim em Chile. Porque eles não vão me prender com nada. Eu não tenho culpa de nada, porra. Mas ele pode te colocar em investigação, rapaz. Você tá envolvido num negócio como você é amigo de um cara e chamou não sei quantas pessoas armadas lá pra te ajudar. Tá entendendo o que eu vou dizer? Tô ligado, tô ligado. É. Eu voltei como é que ele pegou o meu número e falei também que eu não sei nem quem é ele até agora. Vamos ver se ele vai falar. Um cara passou, ele falou. Que cara? Manda ele responder rápido. Tem que ser respostas rápidas. Mas pro celular é difícil. Tinha que ser na área, cara. Falou que pode chamar ele de Neguim. Não foi esse Neguim nenhum lá do mecânico. Esquece, mano. O cara não vai vir com o meu carro aqui, não. Quem quer um mecânico a passar chave com um cara que nem sabe quem é, porra? Ah, isso aí. De qualquer jeito, mano. Mesmo que você quisesse, eu não ia te levar lá, não, mano. E o cara não te fala nome. Ele não tinha nenhum momento. Não é, não. Ele não passou nenhuma informação dele, cara. Tá ligado? Mas o negócio que ele sabe, ele falou que já conversou com a mulher lá, velho. Não, mano. Como que ele sabe, mano? Ele nem sabe o nome da mulher. Não. Calma, calma. A gente pode pedir um apoio aqui da Farc. Deixa eu ver aqui. Vai tentar, né? Mas eu acho que os caras ou vão ficar putos com a gente, ou vão cobrar. Tá metendo louco esse cara aqui, mano. Como é que ele ouviu no radinho do mec se ele não é mecânico, mano? Ó, só uma coisinha. Ele pode estar inventando tudo isso, tá? Só pra você saber. Diz ele que aquela mulher lá tá falando pra ele. Ela tá do lado dele, aquela mecânica. Eu não confiaria muito nisso, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o carro na divisa, que a gente vê de longe. Na divisa da ponte, tá? Ele vai colocar no meio da ponte. No meio da ponte, você tá entendendo? Diz ele que ele tá esperando o cara chegar lá com a chave. Vai pegar a chave e vai trazer pra cá. Você podia... Porra, não tem nenhum cara seu ou não, que podia ficar olhando de longe esse cara. Eu vou tentar, mas só pra você ter uma ideia. Esse nome já tá me estranhando, já. Esse número, ó. É, esse número é meio estranho, né? 002-666. Que porra é isso, velho? Carro na ponte. Carro na ponte, no final da ponte. Caralho, brabo. Sentido Brasil pra Colômbia. Acabou o coxinho de petróleo e o de espinafre. Junto a mecânica com a chave. Acabou. Tem que ser assim. Se eu tenho... Não dá pra ficar dando mole pra você. Vou dar uma mensagem? Mandei já. Mas você falou pra esse lado aqui? O único lugar que tem ponte é de cá, né? Não, na real é do outro lado que tem ponte, porra. Pra passar pro outro lado é lá. Não, não, não. Pra cá. Acho que é, porra. Aqui não tem ponte, não, mano. Tá doidão? Não, os dois lados tem ponte, porra. Você passa os dois lados tem ponte. Os dois lados tem ponte. Eu acho que é policial essa porra aí. Eu também acho. Eu fui pintar uma saveira e perdi uma saveira. Tô tentando te ajudar. Esse cara não tá me chamando nem um pouco bem. Não tem ninguém aí, não? Que pode ir lá só pra conferir esse cara? Que ele tá lá. Eu vou ver aqui, calma aí. Na mecânica. Ah, ele já falou aqui. Vou deixar no local que tu falou. Então vamos te frenar um pouquinho aqui na sombra aqui. Tomara que ele saiba que é essa ponte. É, o único lugar que tem ponte é essa aqui, Sturman. Não, caralho. Lá tem ponte, divisa do outro lado. Mas é no meio, Sturman. A pele dele é mal conhecida. Essa é a principal disso aqui. Sei lá, hein. Tá bom ver. Aqui já tá pra ver. Mas ele falou que você já tá vindo? Vou ver aqui com ele, calma aí. Ainda não. O mano não chegou com a chave. Diz que vai demorar um pouquinho. Tá foda. Só queria pintar meu carro. A vida é o creme. Cara, isso tá muito estranho. Porque quem diz que o cara não vai estar armado ali na hora ali e vai querer te pegar? Ou a mulher vai estar armada. Tá entendendo? Pô, mas a mecânica? É, pô. Os policiais podem entregar uma arma pra ela. Só pra render. Você vai ter que se render. Tem que arriscar, mano. Vai ter que baixar a janela do blindado. Aí os caras já podem te atirar. Tá entendendo a situação? É uma sabera, mas tem sua vida também, né? Vou falar aqui pra eles que a gente vai mandar uma rapaziada. Eu vou mandar uma rapaziada buscar o carro. E vocês vão entregar o carro pra eles. Pode tentar essa. Manda uma pessoa lá. Fala pra ele lá. Só que aí vai até a gente, entende? Tá ligado? Como é que é? A gente coloca uma máscara. Vai a gente mesmo lá no bagulho. Só que eu falo pra eles que vai outra pessoa. Troca de roupa e tudo. Vou falar aqui com ele aqui. Tem que tentar. Por que eu acho que isso vai dar ruim, mano? Isso vai dar ruim. Eu sei que vai. Vamos dar um cortezinho aqui. Assim que a gente já fizer tudo certinho, eu volto. Caralho. Eu não sei não. Olha a merda que deu. O carro quebrou, velho. Ele vai consertar agora o carro. Caralho. Cuidado. Caiu óleo quente na cara aí, filho. Não, mas o óleo não tá vazando não, mano. Mas é o que sobreaquece o motor, mano. É que eu não faço nem ideia de como é que conserta isso. Isso aqui mexe com o carro. Isso aqui não tem algum problema aqui pra trás aqui. Caralho, mano. Tá com o carro quebrou, tiozão. Tanto que a gente andou nele já. Com o impulso, tava falando? Eita, caralho. Calma aí. Eita, por favor. Não te vi não. Caralho. De boa. Quero colocar ele aqui no meio pra abrir as portas. Aí, eu acho que já tá bom aqui. Aí, já tá bom. Deixa eu abrir aqui todas as portas. Ah, deu muito ruim. Deixa eu dar uma olhada por aqui e ver se aparece alguém, né? É, pode aparecer, gente. Vou subir nessa torre aqui, ó. Vou subir nessa torrezinha aqui, tio. Como é que sobe aqui, mano? Vou pular aqui, mano. Vou subir aqui, vou subir aqui. Ficar lá de cima, lá, olhando. Pra vigiar. Caralho, está no alto aqui, mano. Aqui dá pra ver tudo, velho. Embaixo ele tá consertando o carro. Deixa ele consertar, tio. Cara, como é que a gente vai fazer com que eu pegar aquela saveira, mano? Meu pai, eu não posso perder uma saveira, não, velho. Se eu for lá pegar minha saveira, a polícia vai me pegar. E aí, vai miar tudo, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu vou fazer, não, velho. Ah, caralho. Vai babar tudo, aquele negócio do porte, velho. O bicho tá soldando tudo lá embaixo, mano. Eu só vou dando uma olhada aqui de cima. Se aparecer algo diferente, eu já falo com ele. Vamos descer, vamos descer que ele já deve estar acabando. Antes que eu caia daqui de cima, eu não ia adiantar nada a nenhum carro. Rapaz, o negócio tá tenso. Opa! Oi, rapaz. Agora sim, hein? Agora sim. Bora? Bora, bora. Também por 15 mil? É. Cara, tem um telefone me ligando aqui. Um tal de... Túlio Nogueira. Eu atendo? Rapaz, atende. Mas... Muda a voz. Não faz uma voz de qualquer raiva. Eu tô te ouvindo, mas o cara acho que não. Ué, então... Eu atendi, mas e aí? Deixar quieto. E aí, vamos ficar por aqui então, mais um tempo? Segundo dia já aqui na Colômbia. É, mano. Caralho, tá sem osso, mano. Então a gente vai ter que ir naquele plano A mesmo. Ficar dentro daquela porra daquele... Vamos lá buscar então o barco? Daquele navio lá e ficar lá, mano. Vamos lá buscar o barco então. É, naquele carro lá a gente vai pegar de volta. Ninguém pode mexer não. O carro é meu, porra. Tá na mão do aquele mecânico. Se ele passar pra alguém errado, é ele que se vira, filho. Tá, a gente até que ir pelo plano A mesmo, hein, guys? Vou ficar dentro daquele navio. Vou esperar a poeira baixar. E depois vou atrás daquele mecânico pegar meu carro. Vou ter que fazer isso sem poder. Cuidado, velho. Mano, eu vou bem... Me lembra da... Eu tenho que vir devagar aqui, mano. Não, se mim que eu vou bem ali pela areia contigo, sabia? Eu não vou bem pela estrada, não. Vai que eu bato nessa bagagem. Eu não tava gravando, guys. Ele bateu de frente com aquele negócio que tava no meio do caminho ali. E aí... Peguei o carro todo, velho. Eu peguei o caminho errado, né? Onde que era o negócio? Agora era pra lá. Era ali atrás. Mas aqui também dá, só que é mais demorado. É bom que você já vai vendo o trajeto aqui. Não, mas pegar o barco. Então, cadê? Dá por aqui também. É bom também que você vai vendo o trajeto já, como que vai ser, entende? Você vai no barco ou eu que vou? Eu que vou. Se você conhece o trajeto, é melhor você trazer, não? Pode ser, então. Só que assim, não bate carro por nada. Tá ligado? Pagar 15 mil de novo é... É osso. Vem de baixo. Eu vou te esperar naquele mesmo local lá. Aí, vem pela areia junto comigo, sempre. Tá ligado? A gente vai se falando do telefone. Ó, tá vendo o rio ali? Tô. Então, por ali. Aí você vai seguir todo esse caminho aqui de volta, tudo, tá ligado? Tá ligado. Não atravessa a ponte para o outro lado para chegar mais perto, tá, mano? Senão vai dar pior. Você vai... Ali do outro lado é Brasil. É, você vai ter que fazer essa parte até a ponte por aqui no Brasil mesmo. Qualquer coisa, você abandona o carro aí e pula para o barco. Caralho, pular daqui de cima é foda. Não, não. Sai do carro e pula para o barco. Vai andando para o barco. Pô, pular é brabo, né? Caralho, cadê esse barco, mano? É ali do lado ali. Tranquilo, eu vou voltar para o mesmo lugar. Pô, mas você não precisa entrar de carro aqui, não. É, você vai que não, né? Fica aqui, então. Vou beirando e você vai beirando também, tá? Deu o carro aí. Tranquilo. Entra no carro que eu vou trancar ele. Porque aí, ó, sair é só... Você não sai por nada. E o vidro, calma aí. Você não sai por nada, tá? E a janela, mano? Tem que baixar, não tem não? Não, rapaz. Deixa ela fechada, porque aguenta a tira. Você falou que tem que baixar? Não, só... Não precisa baixar não, tá ligado? Você só sai do carro de última opção. Não, eu tô falando dos caras da Colômbia lá, né, pô? Ah, não, mas eles vão saber que é gente. Já sabem que é gente. Tá, tá de boa. Vou esperar ele pegar ali, a gente vai junto, mano. Eu vou ter que me esconder lá naquele barco e ficar lá, mano. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver o que vai acontecer, filho. Pô, eu tô nem saindo daqui ainda, mano. Sabia que ele tá no lugar errado. Eu acho que eu sei onde que é. Errou o local? É um pouquinho mais ali na frente. Você trancou. É, dá rézinho aí. Dá ré, dá ré e segue reto. Ó, se conseguir, pode até ficar de janela aberta, tá ligado? Ali, ó, tá vendo aquele perda ali? É, quando chegar a gente, você tenta fechar o vidro rápido. Porque ele aguenta, tipo, umas 17 balas. Meu Deus do céu. Não bate em nada não, filho. Não, mas pode deixar fechado, então. Só sai de última ocasião. Tô ligado. Vamos voltar, vamos voltar. Ali ele pega, ali não tem erro. É, mano, a polícia tá atrás de mim agora, velho. Eles vão querer saber o que aconteceu lá, velho. Aí, me quebrou pra caralho. Mas já saiu de lá, lá lá, o barcão. Caralho, o barquinho é gigante, hein, mano. Deixa que ele vai chegar com medo do que eu, velho. Nossa, eu tô com medo de bater esse carro aqui, já era, velho. Aí, eu vou ter que dar meu carro, minha moto, meu rim. Pra apagar o coceiro. Caralho, aquele barco é muito rápido, mano. O cara já tá lá na frente, olha lá. Ô, louco. Como é que esse cara vai passar aqui, que eu quero ver, velho. Que doideira, mano. Meu Deus, ó esse cara é tudo, velho. Caralho, que pulão, velho. É, só aquele barco meu pra aguentar essa queda, filho. A gente vai junto aqui, ó. Tá indo ali, a gente aqui, ó. Caralho, tá top isso aqui. Se vocês não dão like ainda, velho, vocês tão ferrados, hein, mano. Ó, passei por baixo o cara ali, ó. Parece aquela missão do... Do... Forza Horizon, tá ligado? Que a gente já jogou aí. Bora. É a fuga mais longa que já teve, mano. Que agora é exército, é polícia, tudo atrás de nós, velho. Pra descobrir aquela merda que deu lá. Não, não, não bate não, caralho. Nossa, quase que eu quebro o carro do cara, velho, sem querer. Tá, vou pegar o principal aqui. A gente já tá na Colômbia mesmo. Vou voltar pra aquele local que a gente tava lá com ele. Só tem que ficar esperto que tem um troço no meio da rua aqui pra não bater. Saiu? Ufa, parece do nada essa merda, velho. Foi aqui, ó. O que que a gente desceu? Desceu aqui. E virou a direita. Vamos troçar a areia aqui. Pronto, já tô aqui na espera dele. Vou deixar o carro dele bem aqui, estacionado. Bom, já passei a cal pra ir que eu já tô no local. Só ele parar com o botzinho aqui. Olha ele lá, ó. Já tá vindo lá de baixo. Já tá vindo... Zarpando ali, já. Aqui é um local bom? Aqui é um local bom. Ninguém consegue ver, não. Vambora. Tá trancado, né? Tá trancado. Vambora. Para, filha da mãe. Porra. Caralho, onde o cara parou, mano? Caralho, o bicho passou nem a 100 metros de mim, velho. Cuidado em calhar essa merda. Caralho, que areia pesada, mano. Aí. Vamos olhar um pouquinho. Ah, tá de boa. Cuidado que você é preso. Não é. Seu carro já tá certinho, olha no cantinho, velho. Caralho, mano. Agora sim. Tá, tá tudo fechado. Vamos com o bar tá calmo hoje. Se não. E tem tubarão aqui, tem que ficar esperto. Caralho. A gente passou por cima de um navio. Um avião quebrado. Que? A gente passou por cima de um avião quebrado ali. Pedaço. Será que tem alguém aqui, mano? Rapaz, você falou que não dá ninguém aqui, mano. Eita, pega. Por que o negócio tá aberto aí? Isso aí é fechado? É, porque aqui fica o nome do troço, né, mano. Calma, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Rapaz, isso aqui é sala de ma... Mano. Será que essa bagaça tá abandonada? A pessoa não tá abandonada, não parece? Alguém tá mandando mensagem aqui. Janela feira. Por causa daquilo levar meu carro e falando que não chegou de viagem ainda o outro. Se eu posso falar uma coisa, não responde. Não, vou nem responder. Depois eu pego meu carro com ele. Eu vou ficar com ele, com o carro, com a doida. Depois a gente tiver essa bagaça, deixa a coelha abaixar. Deixa a coelha abaixar, Tonho. Sim, eu tô ligado. E aí, vai subir? Ah, a gente não viu nada, vamos subir, mano. Vem aqui. Ah, eu tô com medo. Eu tô com... Deixa, calma aí, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que deixar esse barco atrás desse barcão aqui, pra ninguém ver lá de longe. Vamos olhar tudo, vamos olhar tudo na nossa roupa. Mas vamos fazer o quê, mano? Tem sol, sai, tá no sol, mano. Isso aqui é pra ninguém ver a noite. É, mano. Caramba, velho. Vai que tá bem na sombra. Aí. Tá bom. Vamos lá, assim, ó. Sabe nadar, né? Sabe nadar, né? Sabe nadar, porra. Nasci na água. Bora. Bora, bora. Calma. Bora. Vamos lá, vamos nadar, vamos nadar, mano. Estamos fugindo. Para um navio gigante abandonado, quem abandona um navio desse tamanho, mano? Caralho. Não deixou seu like ainda? Deixa o like aí, caramba. Mas se inscreve no canal, se inscreve no canal, meu filho. Tem que se inscrever, mano. Sobe, caralho. Vai morrer afogado aí, não, porra. Conseguimos, velho. Conseguimos. Tá, esse tá abandonado. Aí. Nossa senhora. Bora, bora. Calma aí, calma aí. Será que tem gente aqui, mano? Aqui embaixo? Não sei, mano. Não sei, mano. Não sei, mano. Não sei, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oh, vou aumentar com a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Não, não, que mão pra cima. Você tá doido, porra? Calma, mané, calma. Você não sabe o que tem aqui dentro. Vem, 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 vem pro cantinho aqui. Cantinho, cantinho, cantinho. Por isso que eu tô ouvindo um subio, velho. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, lá. Vai pro outro lado, lá. Vai pro outro lado, lá. Vai, sim, rápido, rápido. Vai. Vamos ficar aqui, não tem ninguém ainda, não, filho. Acho que tá bom. Acho que aqui tá bom, aqui tá bom. Deixa eu ver. Nada, nada, nada aqui, nada aqui. Beleza. Entrei. Tá limpo, tá limpo. O naviozão não tá limpaço, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, mano. O negócio é não dar surpresa pra ninguém. Tem que ir ver, já. Esse surpresa, o cara puxar, dá uma bala. Aqui parece ser a sala das máquinas, então. Até porque esse barco parece que tá abandonado, tava todo sujo. Tomara. Vem cá. A gente até ganhou um barco. Vambora, vambora lá pra cima, velho. Agora, vamos ver o seguinte. Vamos subir, mesmo esquema, tá? Um atrás do outro. Não se afasta agora, porque agora o cara pode pegar a gente surpresa aqui. Coloca uma máscara e a gente se ferra. Vai, vai, vai. Não tem ninguém. Acho que aqui tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Pode ir, Ana. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Tá limpo. Vambora, vambora, vambora. Passa agachadinho no vidro aqui, né? Pra ninguém ver. Acho que tá limpo pra cá, hein. Não, aqui tem uma porta, aqui tem uma porta, tem uma porta aqui. Cuidado. Ei, 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 ei. Ei, caralho. Meu Deus do céu. Porra, quebrou o vidro. Eu tô agachado, caralho. Ó, vamos vir aqui pra esquerda aqui, porque aqui só tem um quarto só. Vai, vai, vai. Ou não. Puta que pariu. Porra. Ó, vamos na sala do capitão. Vamos na sala do capitão. Vamos na sala do capitão. Vem, vem, vem. Ah, se o capitão não tiver aí, ele tá abandonado. Cuidado aqui, cuidado aqui. O último cara sai do navio, o capitão. Você tá ligado, né? É, mas às vezes não. Não, às vezes sim, porra. Ele é o último, ele é o último, ele é o último. Ah, mas a gente fica traindo o próprio madeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, na parada do capitão. Se não tiver lá, o que não tem ninguém. Não sei, mas a pessoa tá aproveitando, porra. O barco tá parado, porque o capitão vai ficar na sala do capitão. Tá com o capitão, você sabe como é que é. Ele morre com o navio, mano. Você não viu Titanic, não, porra. Não é aqui na sala do capitão, não. Lá em cima. Ih, não vai dar pra vir aqui, não. Tem que olhar lá em cima primeiro, tem que olhar lá em cima primeiro. O capitão tem visão, eles conseguem ver isso daqui. Tá limpo aqui embaixo. Aqui desse lado, né? Vai, tá bom, vamos pro outro lado. A porta tá aberta aqui. Rapaz, velho, por que que abandonaram esse navio aqui, mano? Vai estar. Vou até morar nessa porra aqui agora, velho. É que tá fechado. Tá limpo aqui. Agora, o andar de baixo tá limpo, por enquanto. Bora, bora. Vamos subir. Mano, eu vou morar nesse lugar aqui, velho. Vou comprar um barco e vim pra cá, velho. Aqui vai ser minha casa agora. Abandonado, fi. Você tem certeza que os caras não usam esse barco não, os combi, hã? Não sei, mano, não sei. Espero que não, viu? Caralho, como que a gente vai subir isso aqui? Acho que é só lá pela frente. É, porra, é só lá. Bora, bora. Mas tem que vai ser... Ele vai ter que ir bem devagarzinho lá, viu? Vai, 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 vai. Ih, mano, acho que deve ter alguém aí, que o vidro já tá ali. Caralho, pô. Mete susto, não é o quê? O vidro que a gente quebrou já tava inteiro, porra. Ih, rapaz. Ah, o cara não tem como trocar um vidro desse assim, rápido. O filho da mãe tá mandando mensagem, calma aí. Xixi, não vale o seu cara, não vale o cara, não. O cara falou que meu carro tá lá na favela, velho. Deixa, deixa eu lá, velho. Entre em contato depois aí, pra ver se tá lá mesmo. Xixi, deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho. Deixa eu ver o barulho. Parece que é um bar. Parece que é um bar. Não, a parada tá lá em cima, porra. Tem mais um andar ainda. É, caralho. Vambora, vambora. Olha que a gente sobe aqui. Tem que ir lá atrás agora. Caralho, tem mais um andar ainda, mano. Olha o outro lado lá, olha o outro lado. Vambora, vambora. Que isso, velho. Onde andar é esse? Nossa, tem um ali ainda. É, tem nada aqui. Aqui é o último andar, olha. Dá pra subir. Vai quebrar o vidro aí, porra. Eita figa. Vai quebrar o vidro aí, caralho. Quebrou o vidro sem querer. Nossa, velho. Que barcão é esse, mano? Dá pra usar até meu helicóptero aqui, rapaz. Caralho, velho. Porra, até pra morar aqui agora. Quem vai pegar nós aqui? Um barco desse paradão aqui, mano. Vamo lá, vamo lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Agora é a sala do piloto, filho. O cara já pode avisar alguém. O cara já pode avisar alguém. Ah, você já deve ter visto os dois lá, rapaz. Então, agora vamos chegar na surpresa. Vamos chegar na surpresa. Vamos falar já, hein. Três, dois, um. Cai na porrada, viu? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem porra nenhuma aqui, hein? Abandonado, filho. Abandonado. É o bagulho que tá vermelho. Olha isso aqui, mano. Esse é barco. Tem todos os locais do mundo, velho. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa senhora, o tamanho desse barco, mano. O que eu tô vendo, ela... A bomba de combustível que passa pro motor não tá funcionando. Você pode até ver aqui. Você não vai reconhecer muito bem, não. As quatro não estão funcionando. Você viu que a gente viu quatro motores lá embaixo? Sei. Então, não tá passando a gasolina pra eles. Por isso que ele tá parado. Ele não tá parado. Aqui, ó, tá vendo? Tá ruim, ó lá. Os de baixo ali, ó, são os da gasolina que tá passando. Os de cima é a quantidade de combustível. A quantidade de combustível até que tá bom. Entende? Entendi. Não tá ajudando muito não. Tem gasolina, mas não tá chegando no motor. É, isso. É bom, então, isso. Agora tá mais tranquilo, agora. Caralho, mano. Olha o tamanho disso aqui, velho. Quer subir aqui em cima ainda? Acho que dá. Tem mais aqui pra cima, será? Não, não. Mas aí é só negócio mesmo. Ah, sim. É bom pra tomar banho, né? Banho de sol aqui ainda. Quer pular aí? Você tá ficando doido aqui de cima na praia? É, ué. Aventagem, toma uma olhada mesmo. Caralho, aqui é muito alto, mano. Você tá ficando doido. Você sai de longe pra morrer aqui, não, velho. Mas aqui, mas aqui já é direto água, tu não. Quer tentar, não? Não, mas é muito alto aqui, velho. Ah, mergulhão. Vai lá, vai lá. Isso. Tá certinho, é assim mesmo. Isso. Vou nem chegar perto. Caiu de barriga lá embaixo, velho. Minha mãe do céu. Ainda bem que ele foi, filho. Tá doido, o cara caiu de barriga, velho. Caraca, olha ali, mano. O tamanho desse barco, não tem ninguém, cara. Bicho, a gente vai ficar por aqui, mano. Vamos ficar por aqui e vamos esperar a poeira baixar e depois a gente vai atrás do carro, velho. Porque tem polícia pra caramba atrás aí, velho. Então é isso aí, mano. Vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse lugar aqui pode ser até nossa nova casa, velho. Tá abandonado, filho. Ninguém por aqui. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e a bandeira dos Estados Unidos, mano. Que porra é isso, velho. Valeu, falou e fui, velho. Valeu, falou e fui, velho.